A madrugada de hoje foi violenta nas rodovias da região. Na BR-317, um buraco na pista pode ter provocado uma colisão frontal que deixou cinco pessoas feridas. A nossa equipe esteve no local e traz mais informações. Um a um, os motoristas e ocupantes dos carros envolvidos no acidente iam sendo atendidos e encaminhados a hospitais da região. Nós deparamos com cinco vítimas, três em um carro e duas no outro. Nesse carro, na L200, tínhamos três pessoas sem enfelecimentos graves, mas referindo bastante dor na questão do peito devido à utilização do cinto. Já no outro veículo, tínhamos uma criança de sete anos, foi encaminhada em estado grave, suspeita de um pneumotórax, juntamente com sua mãe, que estava encarcerada. Fizemos a estricação, também está sendo encaminhada, ainda não temos o hospital que vai ser encaminhada, mas também está no estado delicado, visto que estava com uma possível fratura em fêmur, fratura em tornozelo e uma suspeita na fratura em pelve também. Isso, a dona André, ela é esposa do nosso amigo Christian, do restaurante do Doge Park, ela tinha ido na casa da sogra dela em Maringá, buscar a filha dela que estava lá, estava retornando para a sua residência aqui em Guaraçu. O desencarceramento da motorista, tarefa que os bombeiros chamam de estricação, foi o mais difícil. O trabalho de estricação tem que ser bem cuidadoso, visto que a perna da vítima estava presa nas ferragens. Então, a gente tem que ser ao mesmo tempo rápido e cauteloso. O trabalho foi feito de uma maneira muito boa, acredito que foi satisfatória e, infelizmente, a gente conseguiu tirar ela sem maiores ferimentos. O que dá para perceber aqui na rodovia, aqui no local do ocidente, é que a mulher da HB20, a dona Andréa, ela deve ter perdido a direção e veio corredir frontamente, invadindo a pista contrária da caminhonete. Um buraco na pista pode ter sido o motivo da motorista perder o controle da direção. A PR317, ela está muito precária, a sinalização dela. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado, está em obras aí também, né? Tem local que nem em sinalização tem a rodovia, está boa, mas não tem sinalização. Tem que prestar muita atenção na sinalização. Olha, eu passei por essa rodovia nesse final de semana, é lamentável, a pista é cheia de defeitos, tem que ter atenção redobrada para se envolver em acidente ou até mesmo, no mínimo, danificar o veículo. É muito fácil, tem trecho que tem um buraco atrás do outro, você desvia de um e cai em outro. O que tem de pessoas que realmente invadem a pista contrária para escapar desses defeitos na pista não é brincadeira. E aí, em muitas circunstâncias, acontece isso. Acidentes graves, lamentável, porque a gente paga uma paulada de imposto, né? E o governo não faz o mínimo que deveria fazer, a sua obrigação de deixar a pista em condição de uso. E eu me recordo muito bem, o Jack Tchank também tem uma memória de elefante, com certeza, se lembra? Lembra? Quando o governador, na época, Beto Richa, junto com a vice-governadora na época, atual governadora Cida Borghetti, subiu, desceram num helicóptero, numa solenidade, ali perto do rio Pirapó, na PR317, foram lá de helicóptero, cheio de político, lá de puxa-saco de político também lá, e falaram assim, nós vamos arrumar essa rodovia. Até hoje, não arrumou coisa nenhuma. E tá aí, ó, as pessoas continuam se ferindo, se machucando, devido às péssimas condições da PR317. Principalmente o trecho ali de Santa Fé, tá louco, é feio o negócio.